que tem no mínimo também a possibilidade de poder condicionar e também pressionar o Nacional que vai chegar num dos terrenos mais difíceis da Liga. E portanto, com também essa qualidade de tiro passado pelo um grande. Olha a bola aqui para Platini, tenta chegar a Platini, com o Kiesec. E vai para a rua, sem dúvida. E tem que ir para a rua. Sem dúvida, de facto, Kiesec sai a atirar. Quem ajeita a bola é Euler. Qualquer um dos três tem capacidade para fazer golo. Neste momento, até a altura, só o Lucas Silva é que tem golos de livro direto. Dois. Olha, atenção a Lucas Silva. Vai olhando, parece ser aquele que está com mais atenção. E o lar do golo! Perfeito! Nada a dizer deste livro irrepreensível de Euler. A bola bate no posto. Ficou a ver a bola passar. O João Oliveira tinha acabado de entrar. É, fica, de facto, ou é, de facto, o momento do jogo. Este, a saída de Kiesec e depois o Livre a dar golo para o Marítimo. É, de facto, um grande golo de Euler. Bem colocado a deixar João Oliveira colado no relevado. A bola bota no posto e acaba por entrar na baliza. O Marítimo está na frente do marcador. Sim, de facto, um partido de forma irrepreensível. Um duplo murro no estômago. É, isto é, de facto, muito doloroso para a equipa da União, mas, em abono da verdade, o Marítimo já justificava este golo. Portanto, isto é, o concretizar do domínio avassalador que o Marítimo tem vindo a demonstrar nestes primeiros quase 30 minutos. Que é frequentemente chamado à seleção, diga-se o passado. Olha a bola a chegar até ao meio-campo. Xadas, últimos segundos. É a última oportunidade nesta primeira parte. Xadas pode ir para o remato. O que é que vai fazer, Xadas? O remato! Que defesa! Dissolve. O jogo vai caminhando para o minuto 70. O Ielo, a recuperação de Lucas. Ainda Lucas tem espaço, pode ir para o remato. Lucas deixa para o remato de Platini. 2-0 Marítimo. A acendência foi de Lucas e Platini, como é seu panágio, não tremeu e fez o segundo para a equipa da Caio. É, mas a meio-golo de Lucas, de facto, ali a arranjar espaço, sentiu e até tinha espaço para atirar à baliza, mas já percebeu-se que Igor Platini estava melhor posicionado a entregar a bola ao colega da equipa que só teve de atirar para o fundo da baliza e a colocar assim o Marítimo com uma vantagem de dois golos sobre a união de Leiria. e Igor Platini aumenta assim a sua conta pessoal em termos de golos marcados. Com a camisola do Marítimo, Igor Platini faz assim o seu sétimo golo do campeonato. Dois momentos em que a equipa da União não mediu bem o momento do jogo. que acabou por ser o primeiro golo da equipa do Marítimo nesse minuto. Depois apareceu o golo da Platini no segundo tempo. É então uma vitória por 2-0 da equipa do Marítimo sobre o Leiria nesta 26ª jornada da Liga Portugal. Sabe-se aí?